Música Olá, nos últimos anos o governo federal vem ampliando investimentos no nordeste em várias áreas, como assistência social, saúde, habitação e enfrentamento à seca. Durante reunião aqui em Brasília, os nove governadores da região receberam da presidenta Dilma Rousseff a garantia de que essas ações terão continuidade e que o caminho está aberto para novas parcerias. Para falar sobre o assunto, a NBR Entrevista de hoje recebe o governador do Piauí, Wellington Dias. Governador, muito obrigada pela presença aqui na NBR Entrevista. É um prazer, uma alegria estar aqui com você. Para começar, vamos falar um pouquinho das parcerias do governo federal em relação ao Minha Casa Minha Vida. Já foram entregues mais de 2 milhões de moradias. Como é que está a situação no Piauí? Está muito bem. Eu acho que foi uma ideia fantástica, iniciada no governo do presidente Lula e que prossegue no governo da presidenta Dilma. Nós tínhamos no Brasil uma política de habitação, mas ela não tinha um plano com o objetivo de dar conta de uma solução para quem não tem casa. E mais, além de trabalhar a habitação nas cidades, nas grandes, que era onde tinha mais uma política, trabalha todos os municípios, 5.600 municípios aproximadamente brasileiros, com investimento no Piauí nos 224. Trabalhando a zona urbana e a zona rural. Trabalhando para os mais pobres e também para a classe média, para quem precisa de algum subsídio. Estamos, inclusive, ansiosos agora pela implantação dessa nova etapa. É um programa que gera emprego, gera renda. No Piauí, para você ter uma ideia, nós alcançamos aproximadamente 150 mil moradias. São 150 mil pessoas. Eu sou de uma família muito humilde do Piauí e sei o que é você viver de aluguel, você não ter uma casa para morar e, de repente, passa a ter uma casa, ter um apartamento. É seu. E ali, nesse programa, gera emprego, gera renda, permite que tenhamos novas indústrias. Agora mesmo, estamos lá tendo investimentos nessa área de cerâmica, produção de telha, tijolo. Ou seja, é um programa que contribui com o desenvolvimento do Brasil e resolve o problema de quem mais precisa. Vamos falar agora um pouco do Brasil, que saiu do mapa da fome. E um dos responsáveis foi o programa Bolsa Família. Como é que esse programa está sendo aplicado no Piauí? Olha, na verdade, fui criado desde 2013. Eu tive o privilégio de ser governador. O presidente Lula era presidente. A então ministra das Minas e Energia, a presidenta Dilma esteve no meu estado. E ela lançou ali, na verdade, com o presidente Lula, ficou com o nome de Fome Zero, depois mudou para o programa de erradicação da pobreza. Ali, a ideia de ter uma rede de proteção aos mais pobres. O que que brasileiros e brasileiras, de qualquer lugar, especialmente do meu estado, que entrou no século XXI, como o estado mais pobre do Brasil. O que que se faz para poder resolver o problema dessas pessoas? É claro que a base de tudo é a educação. É a educação. E isso nós estamos trabalhando de modo muito forte. Mas há necessidade de se dar solução para o que é emergencial. Se a pessoa não tiver com a barriga cheia, nem aprender, ele vai. Então tem que cuidar. E eu acho que o que teve de fantástico, hoje é um modelo para o mundo, a transferência da renda. Você ter o seu cartão. É um cartão que você vai no banco, tira o dinheiro, compra aquilo que é planejado pela família, normalmente em nome da mulher, não é? Então no meu estado, nós chegamos a ter, proporcional à população de hoje, era para ser algo em torno de 1 milhão e 800 mil pessoas. Aproximadamente 370 mil pessoas já saíram do Bolsa Família, porque passaram a ter uma renda, porque montou um empreendimento, ou está ali produzindo no campo, ou porque montou um comércio, ou alguém da família, ou várias pessoas passaram a ter um emprego no setor privado, no setor público. Ou seja, garantir a emancipação das famílias. E isso vinculado à escola, à saúde. Ou seja, você tem aqui esse benefício, mas para sair da pobreza, vai ter que cuidar e ter essas obrigações. Vamos falar agora de outro assunto, que é o combate à seca. O governo tem apoiado com as cisternas. Como é que está no estado do Piauí? Primeiro, uma mudança cultural. Nós vimos da mudança, você usava aqui a palavra combate à seca, enfrentamento à seca. O fato é que eu aprendi, porque nasci no semiárido, que nós temos que aprender a conviver com a seca, a conviver com o semiárido. Se eu tivesse nascido no Canadá, eu tinha que aprender a conviver com gelo, o ano inteiro coberto de neve. E veja, nós criamos, eu era deputado federal, quando apresentei um projeto de lei, criando um programa de convivência com o semiárido. Ou seja, para que a gente pudesse, já na educação, na família, nos cursos profissionais, aprender a conhecer essa região. Saber que tem plantas e animais que convivem bem com a seca. O bote convive bem com a seca. O caju convive bem com a seca. E garantir, a partir daí, uma educação que seja emancipadora. Tem riqueza no semiárido. Vamos tirar proveito dela. É possível trabalhar com fruticultura. É possível garantir as condições de segurança no abastecimento de água para os seres humanos, para os animais e para as plantas. Então, você vai numa região como São João do Piauí. Uma região, ah, perdeu com a seca, plantou e perdeu. Hoje, as pessoas ali, Canto Buriti, João Costa, várias outras, trabalham com produção de uva, de goiaba, produção de melão, enfim, melancia. Se choveu, água de chuva. Se não choveu, água da irrigação. Se tem um conhecimento tecnológico, por isso precisa ter uma escola, não é que seja contextualizada no semiárido. Assim como tudo, a saúde, a área do próprio desenvolvimento. Tem minério? Tem. Vamos trabalhar com minério. É possível fazer uma barragem, uma adutora, uma cisterna, ou seja, e com isso, permitir qualidade de vida no semiárido. É esse caminho que nós, no Piauí, estamos trabalhando. O senhor disse, durante reunião com a bancada federal em Brasília, que o Piauí é hoje a maior fronteira agrícola do Brasil e que há interesse do Poder Executivo em priorizar a região conhecida como Matopiba, que reúne os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O que está sendo pensado? Essa é a região que mais cresce no Brasil. O Brasil, o ano passado, teve um crescimento de 0,1%. Eu nem sei por que, não foi divulgado ainda, mas com certeza essa região deve ter crescido acima de 15%. A ideia é de se fazer um plano até se criar uma agência que possa contribuir para um plano de desenvolvimento especial para essa região. Me permita aqui deixar a modéstia de lado e dizer, o crescimento do Brasil ele passa pelo Nordeste, ele passa por essa região que também envolve Norte e o Centro-Oeste. Como a gente estava pouco desenvolvido, nós temos condições de um forte desenvolvimento. Então, essa região, você vai ouvir muito falar dela, é a região que tem potencial para a produção de grãos, soja, milho, a produção, agora está sendo estudada, do café, do trigo, produção de cana-de-açúcar, de frutas, a produção do eucalipto, mas também é uma região que tem condições de produzir energia eólica, biomassa, energia solar, hidrelétrica. O que é que falta? Os investimentos, ferrovia, hidrovia, aeroportos, comunicação, energia, educação, ou seja, se a gente planejar e trabalhar nessa direção, não só o meu estado, desenvolve toda essa região, desenvolve o Brasil. E sobre o desenvolvimento, vamos falar rapidamente da importância dessa parceria do governo federal com os estados para o desenvolvimento do Piauí, da região e do país. Olha, um pai e uma mãe tem um filho, tem uma filha e nasce ali um bebê. Se não cuidar desse bebê, vai perdê-lo. então, há necessidade de um país como o Brasil agir assim, cuidar de quem mais precisa, cuidar do povo que mais precisa, cuidar do município que mais precisa, cuidar do estado que mais precisa. é dessa forma que eu acho que a gente vê a grande mudança no Brasil. Outros governos investiam, mas eu acho que desde 2003 a diferença é um governo que tem um plano para atender a todos, mas com um olhar especial a quem mais precisa. Quem é que não tem energia? Fazer energia chega lá. Eu vi pessoas que disseram, puxa vida, fizeram uma rede de energia de 30 quilômetros e não foi para beneficiar o prefeito, o fazendeiro, não, foi para atender a minha casa, a minha comunidade que só tem pessoas pobres. É disso que nós estamos falando. Você volta depois, essas pessoas estão trabalhando com tecnologia, estão trabalhando de forma diferenciada. É bom para aquela família, é bom para o Brasil. Então, o que eu quero dizer é que nós temos hoje uma modelagem que eu acredito muito nela. o Brasil nesse instante enfrenta um problema dentro de um contexto mundial. Vamos sair dele. Eu acho que tem aí o ajuste que a presidenta Dilma apresentou e nós vamos ter que aprová-lo no Congresso Nacional com muito diálogo. Estive dialogando com a bancada do meu estado, estamos trabalhando com os parlamentares. Todos os governadores estamos tendo que fazer ajustes, independente do partido. Prefeitos estão fazendo ajustes, independente do partido. O que é que estamos pedindo? Um voto de confiança para a presidenta Dilma que está tendo a coragem, está desgastada, inclusive, porque está tendo a coragem de tomar medidas duras, medidas que vão resolver o problema do Brasil. Você tem uma doença, qual é a solução? Tomar uma injeção. Quem é que gosta de tomar uma injeção? Ninguém. Mas se ali é a solução para a cura, todo mundo vai entender. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Organizar o Brasil para uma nova etapa do desenvolvimento. Continuar crescendo, continuar crescendo em todas as regiões. Eu quero o crescimento de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio de Janeiro, de todos os estados. Mas temos que cuidar com o carinho especial do Acre, de Rondônia, do Amapá, e, é claro, do meu Nordeste e, de modo especial, do meu Piauí. O Piauí quer crescer para ajudar no desenvolvimento do Brasil. Ao invés de sair piauiense, buscando alternativa para outros estados, porque não tem oportunidade no Piauí, nós queremos dar oportunidade no nosso estado. Poder se fixar ali onde ele nasceu, ali na região onde vive. E abrindo oportunidades que, inclusive, estamos reduzindo esse indicador de imigração. Reduziu a imigração. Então, eu acho que é pensar no Brasil inteiro e, se Deus quiser, vamos chegar lá. Está ótimo, governador. Muito obrigada pela participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Outras informações sobre as ações do governo federal nos estados no Portal Brasil. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Música 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 Música